Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje vamos falar de carnaval. Carnaval é diversão, samba no pé e alegria, sim. Mas também dezenas, centenas, milhares de pessoas são envolvidas durante todo o ano e elas desenvolvem a função social do carnaval. Como que as comunidades se organizam para este evento? Qual a importância histórica deste evento na nossa cidade e no nosso estado? Que outras atividades ocorrem além dessa organização do carnaval? E nós estamos recebendo o mestre em História Social e doutorando em História Social da Cultura pela Unicamp, professor Marcos Vinícius Freitas da Rosa. Estamos aguardando também o presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o Vitor Hugo Amaro, que deve estar chegando, deve estar aí trancado no trânsito. O programa é ao vivo, é assim, daqui a pouco ele está aqui. E você pode participar do programa, você participa através do nosso Twitter, Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pelo Facebook, na nossa página do Facebook. Vai lá, curta a nossa página e também participe do programa, facebook.com.br Cidadania TVE. Esperamos a sua contribuição. Marcos Vinícius Freitas de Souza, bem-vindo a se receber aqui. Como é que foi esse teu envolvimento com o carnaval? Tu gosta de um samba no pé também? Ou por que eu estudar, fazer mestrado, doutorado em carnaval? É isso que eu quero dizer. Pois é, eu comecei um pouco, entrei casualmente na pesquisa sobre o carnaval, mas depois de um tempo eu acabei gostando bastante do tema. Mas já gostava antes da faculdade? Não, eu aprendi a gostar do carnaval fazendo pesquisa sobre carnaval. Então, depois que eu aprendi a gostar, nunca mais larguei e segui pela vida acadêmica pesquisando esse tema. E por que ele serviu assim de... É que eu acho que é um tema interessante para mim. Ele sempre, já desde a época de faculdade, eu pensava como que uma identidade regional gaúcha, sempre calcada numa construção de uma presença imigrante muito forte, e ao mesmo tempo sabia um pouco do carnaval como uma presença de negros bastante elevada. E eu queria saber como é que... por que que isso acontecia e por que que, por exemplo, essa identidade gaúcha também não levava um pouco em consideração essa presença de negros no Rio Grande do Sul. Então, o carnaval do Rio Grande do Sul, por exemplo, no período que eu pesquisei, me ajudou a pensar como que se construía a relação de uma identidade regional com uma identidade nacional. E principalmente... Que período foi esse? Década de 30 e 40. Nesse período é interessante porque os jornalistas, nesse momento, eles estão muito voltados para cumprir uma função importante, que é mostrar que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre também fazem parte do Brasil. E para esses jornalistas desse período enfatizar e incentivar e organizar festejos de carnaval e concursos de carnaval, era uma forma de mostrar que nós, gaúchos, também somos brasileiros. Claro, questão da nacionalidade que o Vargas pregava tanto. Sim, nesse período. Porque esse é um período que o governo Vargas investiu, teve um investimento político muito forte na construção de uma identidade nacional. Então, mas mesmo assim, mesmo que tivesse uma campanha nacionalizante de vamos construir o carnaval como um símbolo de identidade nacional, os diferentes grupos que compunham a cidade de Porto Alegre nesse período acabavam atribuindo sentidos diferentes para a festa. Então, a forma como os imigrantes que viviam na Porto Alegre no início do século e até o final da primeira metade se apropriavam do carnaval era um pouco diferente da forma como os outros grupos se apropriavam. De forma que, ainda que se tenha um significado abrangente para a festa, que é o significado de identidade nacional, diferentes grupos podem ter outros significados. E é aí que fica interessante estudar a função social do carnaval. Porque essas agremiações desse período, e mesmo antes do início do século, elas não tinham somente a função de atividades carnavalescas. Quando eu comecei a pesquisar... Não, os intrudos, eles vinham como blocos de protesto até, né? Também. Isso é uma coisa que se esqueceu na história da cidade. Por exemplo, os blocos humorísticos desse período, e mesmo antes, eles faziam crítica política nos dias de festa. Então, eles tiravam um deboche, faziam um deboche ao governador, faziam um deboche ao prefeito da cidade, faziam um deboche... faziam denúncia, por exemplo, das ruas mal iluminadas, das ruas esburacadas da cidade. Enfim, uma série de temas que eram mostrados como uma sátira e como deboche mesmo nos dias de festa. Era uma tradição de troça que existia na cidade e que acabou se perdendo na década de 70. E alguns historiadores dizem que foi em função do regime militar. Mas nesse período que tu estudaste, então, década de 30 e 40, especificamente foi em Porto Alegre? É, a minha pesquisa é centrada... O carnaval de Porto Alegre, né? O carnaval de cidade, ele está muito associado a alguns espaços, que já foram espaços que se descaracterizaram muito em função do processo de modernização urbana. Então, a Cidade Baixa é um dos espaços mais... onde a festa era mais evidente e um dos espaços mais famosos da cidade associada ao carnaval. E alguns outros, como alguns espaços do quarto distrito. O quarto distrito é uma região da cidade, mais ou menos na zona norte, que reunia uma série de bairros operários. Industrial. São João e Navegantes. Então, o carnaval nesses espaços também era muito forte. E um outro lugar onde o carnaval da cidade era bastante forte era a colônia africana, que hoje é onde seriam os bairros Rio Branco e Montserrat. Que também a gente pode ver como esses espaços acabaram se descaracterizando muito em função do crescimento e da modernização urbana. Sim, que foram tomando conta... Apesar que ali foi um dos primeiros quilombos... Do movimento quilombola, né? Dos primeiros quilombos urbanos do país. Sim, sim, sim. Bem nessa região. Na Cidade Baixa também, porque o primeiro quilombo urbano reconhecido foi... Na Cidade Baixa. Mas no bairro Rio Branco também tem... No bairro Rio Branco também, onde era a colônia africana. Tá, mas desculpe eu te interromper. Na verdade, tu estás colocando todos os descendentes de imigrantes, né? E essa disputa ali pelo espaço seria mais ou menos nisso? Como disputavam? Sim, tem alguns espaços da cidade que, embora houvesse uma mistura social nesses bairros mais pobres, alguns deles têm uma predominância étnica. Como a colônia africana tinha uma predominância de negros. E esses bairros do quarto distrito, que seriam São João, Navegrantes, tinha uma predominância de imigrantes italianos e alemães. Mas eles se misturavam também nos dias de festa. Então, você encontra nos desfiles organizados no centro da cidade, você encontra blocos se reunindo, vindo dessas diferentes regiões e desfilando pelos mesmos espaços. E mesmo algumas agremiações que acabavam misturando toda a gente reunida, oriunda de diferentes bairros da cidade. E se juntavam... E o que caracterizava esta folia nesse momento, Tim? Olha, por incrível que pareça, tinha samba como uma música característica dessas agremiações carnavalescas, mas também, por incrível que pareça, tinham organizações que se chamavam jazz bands no período. Então, eles tocavam desde o samba, mas uma série de outros gêneros musicais que a gente não está mais acostumado a ver no carnaval. Eles tocavam polcas, marzucas, tangos. Eles ouviam muita música argentina e tinha um trânsito entre as agremiações carnavalescas de Porto Alegre e Buenos Aires, por exemplo. E o Rio de Janeiro também. Então, eles compravam as partituras, quando eles viajavam para essas cidades, voltavam e essas jazz bands acabavam executando essas músicas diversas, não apenas o samba, no carnaval da cidade. Que pesquisa interessante, Vinícius. Onde tu... Tem material abundante? Sim, tem material. Um dos arquivos mais importantes da cidade, que é o Hipólito, que é no centro, na Calda Júnior, que é um arquivo com fontes de jornais, basicamente periódicos. Que é um arquivo riquíssimo para quem quer estudar carnaval, mas também um pouco em função da... a função dos jornalistas que se envolviam muito com a festa nos carnavais mais antigos. Sim, da forma como nos chega e como a gente está recebendo hoje. Vamos conversar mais um pouquinho ainda. Mas hoje é dia de falar também sobre os serviços aos cidadãos. E o Carlos Machado já está aqui. Oi, Carlos. Boa noite. Boa noite, Lê. Boa noite, Marcos. Boa noite a você que acompanha a cidadania. Lê. Hoje, o que é que vamos... Só um pouquinho que está com problema do teu microfone, Carlos. Vamos ver se a gente consegue resolver de algum probleminha no microfone do Carlos aqui. Então, a gente, quem sabe, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um breve intervalo. A gente ajeita a questão dos microfones aqui. Depois a gente volta com o comentário do Carlos e falando um pouquinho mais também sobre a função social do carnaval, sobre a história do carnaval aqui de Porto Alegre. Fazemos o intervalo, então, e já voltamos. Cidadania de hoje está falando sobre carnaval, sobre a função do carnaval, sobre a história dessa festa aqui na nossa cidade, na capital gaúcha, aqui no Estado, sobre a identidade dessa festa aqui no nosso Estado. Mas antes da gente continuar falando com o nosso convidado, que é um mestre em história social e doutorando em história social e cultural pela Unicamp, o professor Marcos Vinícius Freitas da Rosa, antes disso nós vamos conversar com o Carlos Machado, porque hoje é dia de falar sobre os direitos do cidadão. Helena, boa tarde. Boa tarde. É você que acompanha o Cidadania. Helena. Estamos com um problema de novo, Carlos. Acho que hoje nós estamos de calar. Não vamos falar. Enquanto o pessoal resolve, então, o problema do teu microfone... Vamos falar um pouquinho aqui, Mar. Vamos ficar nós aqui, porque afinal de contas temos que falar. Tem uma questão de um telespectador que fala do afastamento hoje, trazendo um pouco para... Saindo um pouco dos anos 30, 40, anos 70, a gente pulou um pouco, falou um pouco agora durante o século XX, mas o afastamento das escolas de samba do centro da cidade. Não é objeto da tua pesquisa, mas como historiador tu deve ter uma opinião também. Ele diz que é uma tentativa de escantear essa cultura popular. Não sei se tu compartilha dessa ideia. É o Felipe Mianeschi. Existe uma tensão sempre no Carnaval de Porto Alegre entre ou permite essa aproximação com o centro da cidade ou escanteia para os lugares mais periféricos. O que eu posso te dizer é que esse escanteamento, esse afastamento, ele está muito associado ao próprio processo de modernização da cidade. E o processo... Não só o processo de crescimento da cidade. Essa tensão se torna mais aguda nos momentos em que as diferentes administrações acabam incentivando algum processo de modernização da cidade ou de valorização de uma determinada área, em que aquelas áreas anteriormente ocupadas pelas agremiações carnavalescas acabam se tornando algum objeto de especulação imobiliária e essas agremiações têm que se retirar. Já tivemos muitos carnavais de bairro bem fortes aqui na cidade. É, é um pouco... O local onde eu posso te dizer com mais propriedade que essa tensão ficou bastante forte foi a Cidade Baixa. Não é à toa que isso acaba se repetindo em conflitos em torno dos bares. Historicamente isso acontece na cidade e historicamente isso acaba sendo mais evidente nesse espaço da cidade. Que foi sempre um espaço boêmio que aglutinou os carnavalescos. Enfim, uma certa parte da intelectualidade boêmia da cidade também. Tá certo. Então agora vamos tentar? Vamos ver, Carlos. Vamos ver, fala um pouquinho aí agora. Tudo bom, Lena? Boa tarde novamente. Boa tarde você que acompanha. Podemos ouvir agora, vamos lá. Lena, a gente está falando sobre carnaval aqui no Cidadania, mas carnaval nem todo mundo aproveita, nem todo mundo viaja. Muita gente fica por aqui na cidade, seja por questões financeiras, seja por ter que trabalhar nessa época. Mas mesmo para aqueles que não gostam de carnaval, existe opções para aproveitar esse período. E é sobre isso a dica de hoje, que é a dica cultural. As salas de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana, a Cinemateca Paula Amorim, aqui de Porto Alegre, estará aberta durante todo o feriadão, inclusive na terça-feira. E é uma excelente opção cultural e com ingressos bem mais baratos que as demais salas de cinema. Geralmente o preço do ingresso para os filmes da Cinemateca é de metade do valor das outras salas de cinema aqui da capital. E estudantes e idosos ainda têm descontos de 50%, inclusive nos finais de semanas e feriados. Já para aqueles que preferem ficar em casa, a dica é fazer boas leituras, pois a Biblioteca Pública do Estado tem mais de 240 mil livros. Com certeza, algum deles vai lhe agradar. E você ainda pode fazer uma consulta dos livros em casa pela internet, no site da biblioteca, que é o www.bibliotecapublica.rs.gov.br. E para fazer empréstimos de livros, não, nas bibliotecas é bem simples. Basta você ir até o local com a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Aqui em Porto Alegre, a Biblioteca Pública Estadual fica na Casa de Cultura Mário Quintana, que é na Rua dos Andradas, número 736, o mesmo local da Cinemateca Paula Amorim. Para aqueles que não moram em Porto Alegre, busque informações na Secretaria de Cultura do seu município. As cidades maiores aqui do Estado também têm bibliotecas públicas. E se você não gosta ou não pode curtir a festa de carnaval, são dicas culturais importantes para aproveitar bem o feriadão, né, Helena? Quem sabe faz as duas coisas, né? Aproveita o carnaval, de noite, de tardezinha, de manhã, lê um pouco também. Mas aí, tu tem outras dicas culturais de hoje da programação da TVE? O que é que tu vem trazendo sobre isso? Exatamente. Hoje a TVE, no programa Recortes TVE, hoje à noite, será exibido o documentário Olhares. A obra é uma produção independente dirigida pela nossa colega aqui do Cidadania, a Mariana Baierle, que está aqui no programa toda sexta-feira, e pelo historiador e cineasta Felipe Mianes. O documentário aborda a trajetória de vida de pessoas cegas e com baixa visão. Elas falam sobre sua relação com a cultura, no acesso à música, à literatura, ao cinema, ao teatro e a espetáculos culturais. São relatos das dificuldades e facilidades que pessoas cegas e com baixa visão encontram no dia a dia. O documentário conta com audiodescrição e legendas, ou seja, é acessível a todos os públicos. Então, fica a dica para nossos espectadores aqui do Cidadania e de toda a TVE. Às 11h30 da noite, vai passar o documentário Olhares aqui no nosso canal, no canal 7, em Porto Alegre. Tá certo. Obrigada, Carlos. Então, até segunda-feira. Até segunda-feira. Tá certo. E continuamos, então, conversando com o professor Marcos Vinícius Freitas da Rosa sobre esse trabalho todo do Carnaval hoje, a gente nota que as escolas de samba realizam um trabalho de cunho mais social, né? Até decorrência de toda a história e pela presença deles, enfim, muitas vezes em periferias. Como é que foi? Como é que era realizado esse trabalho ao longo da história, principalmente nos teus pontos de pesquisa? Essas agremiações carnavalescas, elas sempre estiveram vinculadas também a uma série de outras atividades, que não necessariamente atividades carnavalescas. Sim. Aqui em Porto Alegre, elas se misturavam, os frequentadores dos blocos de carnaval frequentavam outras formas de agremiação. Agremiações operárias ou agremiações étnicas de imigrantes ou mesmo agremiações negras, como a Floresta Aurora, a Satélite, o Prontidão. Essas agremiações, elas tinham, por exemplo, a Satélite de Prontidão, que no início do século oferecia para os filhos dos associados professores para auxiliar na alfabetização. Não apenas para os filhos dos associados, mas também para muitos dos seus associados. Atendimento odontológico também, algumas agremiações se forneciam. Atendimento jurídico também. Então, essas agremiações, elas nunca se caracterizaram por funcionar somente durante o carnaval. Elas funcionavam ao longo do ano e tinham um leque de funções sociais bastante amplas. E o Floresta Aurora, o bacana é que o Floresta Aurora começou a existir bem antes da abolição da escravatura. O Floresta Aurora é uma das sociedades, se não, talvez seja a agremiação, o perfil étnico definido, mais antiga do Brasil. Ela foi fundada, se eu não me engano, na década de 1870, talvez em 1873, aglutinando cativos e ex-cativos que atuavam politicamente em busca da abolição e provavelmente também comprando as suas próprias alforrias. Então, tinha uma série de agremiações em Porto Alegre com esse perfil. A Sociedade Floresta Aurora é a mais famosa delas. E a gente nunca vincula ao carnaval, vincula realmente a todo esse trabalho que tu fala. Essa função social da Sociedade Floresta Aurora veio antes da atividade carnavalesca. Depois é que ela começou a desfilar. Já aí, já no final de 19, ela já devia ter uns 30 anos de existência, ela passa a atuar nos carnavais da cidade também. Mas essa função social é anterior. Tu falasse que, principalmente no Museu Hipólito da Costa, onde tem toda essa pesquisa de como a imprensa cobrir. Como é que é? O que tu analisaste? Como é que a imprensa retratava o carnaval de Porto Alegre? Tem uma postura bastante ambígua. Ela varia muito ao longo do tempo e oscila entre a proximidade, o distanciamento, entre os elogios e as críticas. Os blocos humorísticos, por exemplo, não eram consensuais. Uma parte dos jornalistas adoravam, a outra parte achavam um horror que eles saíssem pela rua fazendo crítica ao regime, por exemplo, do Borges de Medeiros. Mas essa função dos jornalistas vai se definir em função do próprio alinhamento político que os jornalistas tinham em relação às críticas que esses blocos faziam. Obviamente que os jornalistas da federação, que era o jornalista republicano, não iam gostar das críticas feitas a um regime republicano, por exemplo. Mas então é isso que ajuda a pensar essa questão política. Os jornalistas de Porto Alegre sempre estiverem envolvidos com o carnaval de alguma maneira. Ou fazendo a crítica ou, por vezes, incentivando e até participando dos desfeitos. Mas dá para sentir esse cunho nacionalista que a gente falava, que tu falavas no primeiro bloco, e essa tentativa de buscar. Sim, sim. No período em que isso fica mais evidente, mais explícito, é o período do Vargas. Do Vargas. Principalmente mais próximo do final do Estado Novo, entre 1942 e 1945. Que é quando Vargas entra de uma maneira muito dura no sentido de transformar o carnaval num símbolo de identidade nacional. Então, os cinemas, durante o carnaval, exibiam os desfiles carnavalescos do Rio de Janeiro em todo o Brasil, não só em Porto Alegre. As rádios tocavam as marchinhas carnavalescas de cunho nacionalista, cívico nacionalista, que tocavam no Rio e eram reproduzidas aqui nas rádios locais. Então, o poder público teve uma importância muito grande na construção desse sentido nacionalista do carnaval por intermédio dos jornalistas. Até porque o movimento tradicionalista veio um pouquinho depois, né? Depois, um pouquinho depois. Ele veio no final dos anos 40 ali. Então, não tinha ainda esse atrito, embora hoje parece que já estão convivendo muito melhor. É, eu não sei. É um tipo de discussão que eu não me sinto muito à vontade tratar, é um tema que foge um pouco do meu assunto. Sim, mas o carnaval nesse sentido, essa questão nacionalista, naquele momento ele imperava com força. Sim, sim, com muita força. Era o sentido que se tentava construir como consensual. Mas aí era essa discussão que eu tento fazer na pesquisa, que é tentar pensar que mesmo num momento em que tinha uma pressão muito forte para se atribuir um sentido único ao carnaval, os diferentes grupos sociais que compunham a cidade se apropriavam da festa com significados diferentes. Então, para os imigrantes, por exemplo, italianos e alemães, numa era Vargas, que eram perseguidos, que não puderam falar a sua língua de origem nem na cidade, nem no interior do Rio Grande do Sul, onde talvez eles tenham sido mais perseguidos no interior, o carnaval cumpriu uma função de uma maneira de entrar na identidade nacional. Sim. Para os negros que viviam na colônia africana ou na cidade baixa, esses espaços da cidade que eram estigmatizados desde a primeira metade do século XIX, se apropriar dessa festa num momento de incentivo à nacionalização do carnaval, era uma forma de buscar visibilidade, de reconhecimento e de reverter muito dos estigmas aos quais eles eram submetidos na vida cotidiana. Então, a festa acaba tendo diferentes significados para diferentes grupos, ainda que tenha um significado que seja prevalente ou predominante. E que, eu não sei se tu te falar de hoje um pouco, já que o presidente da Associação Carnavalesca, que a gente estava esperando, acho que não conseguiu, não conseguiu chegar a tempo, mas o carnaval de hoje pode-se dizer que é um resultado ou hoje ele é completamente diferente, ele só demonstra assim o... é um resultado do que a gente vive hoje? Eu acho que é um pouco as duas coisas. Tem um pouco do resultado do que a gente vive hoje e tem um pouco de algumas questões que são pertinentes. Por exemplo, hoje pela manhã eu estava acompanhando um pouco do debate sobre a construção das arquibancadas. Todo carnaval as arquibancadas são construídas, desconstruídas, para serem reconstruídas no carnaval seguinte. E isso tem sido uma repetição no carnaval. E isso foge ao período atual. Isso já é uma discussão que está presente há bastante tempo. Então, a gente consegue perceber algumas permanências. É uma festa que tem todo ano e não consegue ter uma permanência, pelo menos, nisso. Exatamente. Quando a gente pensou que o sambódromo ia resolver esses problemas, na verdade, acabou não resolvendo, porque alguns problemas persistem. Resolveu uma parte, mas não resolveu tudo. E hoje, como tu vês, assim, essa volta do carnaval de bairro? Isso é uma fonte, né? Bom, é... Agora é o lado carnavalês. É interessante, porque, enfim... Mas é antropológico também, é bacana. Eu gosto de escolas de samba, mas eu acho interessante a volta dos blocos, porque, enfim, retoma uma tradição do carnaval da cidade, que acabou se perdendo. Eu tenho certeza que as pessoas mais antigas vão se lembrar do período em que, no carnaval, predominava blocos e organizações menores. Bandas de música, uma predominância de sopros e até mesmo de vocais, que eram um pouco que caracterizava esses blocos mais antigos da cidade, antes da predominância das escolas de samba. Quer dizer que vai contar com o folião aí? Sim, com certeza. Vai curtir um pouco os blocos na cidade de baixo. Tá certo. Então, muito obrigada, Marcos Vinícius Freitas da Rosa, pela tua presença hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que está realizando. E até uma próxima. Obrigado. Obrigada a você pela sua audiência hoje. Na sequência, você acompanha as notícias do dia, na segunda edição do Jornal da TVE. Mas se você estiver assistindo a edição da manhã de quinta, vem aí o Repórter Brasil. Então, até a próxima edição.